e você pode ver os boi tá aí na coxa né estão com menos coxa aí não é igual a dar meio não tá outra coisa ai não aí tem a palma o milho e o trigo nessa época não tô achando a torta de algodão tudo no trigo por enquanto aí dois coxos comida à vontade para eles aí ó dá para comer e largar logo ali mais tem um sal proteinado deixo sempre disponível ali para eles eu vou fazer um salão ó 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 Aqui eu coloco sal, você pode ver, só pode ter nada, até os boi no coxa. Aqui eu coloco sal, você pode ter nada, até os boi no coxa.